Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício sobre psicrometria. A atmosfera em uma localidade ao nível do mar é tomada a 25 graus com umidade relativa de 50%. É aquecido até 40 graus e depois saturado sem troca de calor com o meio em processo adiabático no dispositivo saturador. Pergunta-se qual a umidade relativa após o aquecimento, qual a taxa de calor adicionada ao fluxo de ar em kW, qual a quantidade de vapor de água adicionada ao fluxo de ar em kg por hora, qual a temperatura do ar após a saturação e esquematizar o processo em uma carta psicométrica. Vamos pegar aqui a carta psicométrica para poder entender como vai funcionar essa mudança. Então nós temos aqui embaixo a temperatura de bubo seco. E com essa temperatura de bubo seco nós vamos entrar aqui com o que foi dado, que é de 25 graus. Então, pegando aqui esse ponto referente a 25 graus, vou procurar a umidade relativa que foi dada aí, que é de 50%. Nós vamos encontrar esse ponto aqui. E aí depois representar o aquecimento até 40 graus Celsius. Então, ela vai partir deste ponto que está aqui até este ponto que está aqui. Eu peguei essa carta aqui porque ela é maior em termos de escala, para ficar mais fácil de encontrar os valores. Mas existem outros gráficos aí na internet que vocês conseguem com uma escala diferente e fica relativamente mais simples quando você trabalha com uma escala desta forma aqui, onde você consegue visualizar melhor. Senão, você tem que partir tudo por solução analítica. Neste ponto aqui, nós temos o que? Então, jogando para este eixo, nós vamos encontrar a entalpia. Então, aqui para este ponto referente a 25 graus e essa umidade, nós vamos encontrar uma entalpia de 50 kJ por kg de ar. Eu vou aproveitar e fazer também uma representação aqui, usando este diagrama, para ficar acho que mais fácil em termos de passar os valores para o lado de cá. Um procedimento mais simples. Então, nós entramos aqui com um valor de 25 graus. Nós tínhamos ali uma umidade relativa de 50%, que seriam essas curvas, que estão representadas desta forma. Ele sofreu um aquecimento até 40 graus Celsius. Então, foi isso que eu coloquei aqui, até este ponto. 40 graus Celsius. E, nesse cruzamento, na curva de umidade, que é a umidade relativa, nós vamos encontrar aqui uma umidade relativa aproximada de 22%. Seria sobre esta curva aqui. Como aqui eu tenho uma curva dos 20%, aqui está por estimativa, senão teria que fazer analítico. Então, esse valor aí vai dar em torno de 22% de umidade relativa. E, colocando aí, estendendo essa linha, nós vamos encontrar aqui o fluxo, que vai ser kg de vapor por kg de ar seco. E esse valor que nós encontramos aí, rebatendo no eixo vertical, nós vamos encontrar aqui um W de 0,01. Precisamos colocar aqui os valores da entalpia, como eu tinha falado no início. Então, rebatendo esses valores para o eixo da entalpia, que eles se localizam desta forma, nós vamos encontrar, para este ponto, uma entalpia de 50 kJ por kg de ar. Naquele outro ponto, nós vamos tirar também a entalpia relacionada a essa temperatura, com essa umidade. E este valor, ele vai ser aproximadamente 66 kJ por kg de ar. Lembrando que o diagrama é uma estimativa. Se o valor exato, teria que ser feito através de método analítico. E nós não estamos trabalhando aqui com método analítico. Ainda nesse rebatimento, nós vamos encontrar aqui a temperatura do ar após essa saturação. Aqui nós vamos encontrar um valor de 22,5 graus Celsius. E agora nós conseguimos efetuar os cálculos. Então, o item A, a umidade relativa após o aquecimento, nós temos aqui, que é de 22%. Já está resolvido. A taxa de calor adicionada ao fluxo de ar, nós vamos fazer. Quantidade de vapor de água adicionada ao fluxo de ar em kg por hora. Temperatura do ar após a saturação, vai ser de 22,5 graus. E agora nós vamos determinar a taxa de calor e a quantidade de vapor. Para o caso aí da taxa de calor, nós vamos procurar ali o valor do volume. Que coincide aqui com esse ponto. Essas linhas são linhas de volume. E nessa linha de volume, nós vamos encontrar aqui, para este ponto, um volume de 0,9 metros cúbicos por quilo. Para poder determinar o calor, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que estimar aqui uma vazão. Eu vou colocar como uma vazão teórica base. Uma vazão teórica base de 1 metro cúbico por segundo. Então, estou colocando aqui um valor de vazão de 1 metro cúbico por segundo. Lembrando que é teórico. Com esse valor de vazão, nós conseguimos calcular a vazão em massa. Através do quê? Através do volume, né? Então, Q seria a nossa vazão. Então, para isso, nós colocamos lá que a vazão em massa, ela vai ser a vazão em volume dividido pelo volume. Aqui nós temos 1 metro cúbico por segundo. Temos 1 metro cúbico por quilograma. Então, nós vamos ter o resultado em quilograma por segundo. Fazendo aqui 1 dividido por 0,9, nós vamos chegar em 1,11 quilogramas por segundo. Nesse valor, nós podemos agora calcular qual vai ser a taxa de calor. Então, a taxa de calor Q vai ser a nossa vazão em massa de ar, vezes a entalpia no ponto P, menos a entalpia no ponto A. Como nós temos as entalpias ali, vai ficar 1,11 vezes 66, menos 50. E nós encontramos aí um fluxo de calor de 17,776 quilowatts, aproximadamente. Então, aqui está resolvido também o item B. E a quantidade de vapor, adicionado ao fluxo de ar, nós temos aqui em quilograma por segundo. Vamos transformar isso daqui para quilograma por hora, 3.600 segundos em uma hora. Isso aí vai dar um resultado de 1,11 vezes 3.600. Aproximadamente, 3.996 quilogramas por hora. Está aí resolvido o exercício sobre psicrometria, utilizando a carta psicométrica. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de fazer inscrição no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo. Não esquece de fazer inscrição no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo.